Bom dia, vamos bater mais um papo semanal no nosso canal, esse canal que fala de cirurgia plástica, de saúde, de cuidados, na verdade o nosso mote é tentar falar de saúde e de condições de melhorar a vida de cada um, né? Então pra que a gente viva com mais saúde, com mais liberdade e a cirurgia plástica é um dos parâmetros disso, né? E como eu previ, estamos chegando aí no finalzinho do mês de janeiro, então a gente começa a voltar a um ritmo um pouquinho mais tranquilo em relação ao volume de cirurgias, porque até agora foi uma loucura, nós fizemos nos primeiros 15, 20 dias de janeiro tudo que tinha feito em julho, então o mesmo volume, janeiro vem se consolidando a cada ano como um mês de grande volume de cirurgias provavelmente porque é o período em que as pessoas estão com mais tempo, né? Sem filhos na escola, sem tantos compromissos e conseguem fazer a sua programação com maior tranquilidade. E nessa última semana tivemos, inclusive, a oportunidade, né, recebemos na nossa sala de cirurgia, estudantes de medicina da UVV, da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da UVV, como eu tive uma aula lá, eu dei uma aula pra eles em novembro, início de dezembro, se eu não me engano, eu deixei esse convite, né, deixei um convite aberto pra quem quisesse acompanhar as cirurgias e eu estaria completamente à disposição. E eles foram, então nós tivemos cerca de dez estudantes que nos acompanharam durante uma semana, durante uma semana e meia, fazendo um rodízio, porque eu preciso limitar o número de pessoas dentro da sala de cirurgia, mas a cada dia, dois, três estudantes, a gente consegue receber com tranquilidade e poder dar a eles a atenção necessária, sempre mantendo a atenção que precisa ser dada à cirurgia. E é claro que, pra gente tão jovem, a intenção não é mostrar a eles detalhes técnicos do que é uma cirurgia plástica, né, mas basicamente dar a eles a noção do que é o dia a dia de um cirurgião, de como que é necessário chegar muito cedo no centro cirúrgico, então eles tiveram a oportunidade de presenciar a minha chegada por volta de seis e meia pra fazer a marcação da paciente e perceberam também que a cirurgia, mesmo eu chegando às seis e meia da manhã, a cirurgia vai começar quase às oito. O período de preparação é muito grande e é óbvio que eu preciso estar presente desde o início, né, a paciente quer me ver, ela quer me ver, quer falar comigo antes de ser anestesiada, eu preciso fazer a marcação cirúrgica, então, por isso chegar tão cedo. E pra quem me acompanha, entende por que que eu treino tão cedo, porque a minha ida pra academia é às três e meia da manhã, porque eu tenho que estar no centro cirúrgico seis e meia, sete horas no máximo. Mas o grande barato da visita desses estudantes ao centro cirúrgico, é poder acompanhar essa dinâmica, né, do que, de quanta gente tá envolvida, quantos profissionais de áreas diversas estão envolvidos pra que um centro cirúrgico funcione, mesmo sendo um centro cirúrgico destinado exclusivamente à cirurgia plástica. Então eles conseguiram vivenciar o que é um hospital de cirurgia plástica com sete salas de cirurgia funcionando o tempo todo, um batalhão de pessoas trabalhando pra que aquilo funcione de forma muito harmônica, muito adequada e atendendo a cada equipe de cirurgia com suas especificidades, né. E conseguiram perceber que não tem esse glamour todo que a mídia vende tanto para os pacientes como para os profissionais mais novos, né. Eles viram que nós ficamos em pé ali durante cinco, seis horas. As cirurgias são longas, as cirurgias são extensas, né. A cirurgia plástica é uma cirurgia, é uma especialidade de procedimentos extensos, né, agressivos, cicatrizes grandes, uma lipoaspiração é uma cirurgia que demora muito, tem um desgaste físico grande dessa equipe e um desgaste da paciente. Então eles conseguiram ter uma noção geral do que é o funcionamento prático no dia a dia dessa especialidade. E por que isso é importante? Para que eles possam ter uma base concreta na hora de tomar a decisão de que especialidade seguir. E eu vejo isso como uma importância grande porque é algo que eu não tive, por exemplo. Na minha época, lá nos anos 90, a gente não tinha essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de acompanhar um cirurgião plástico dentro da faculdade ou mesmo fora dela porque tudo era muito mais fechado, tudo era muito mais difícil. Na minha época, a cirurgia plástica era considerada uma especialidade de segunda linha. A gente não tinha essa visibilidade que temos hoje ainda, por incrível que pareça. eu fui para a residência da especialidade meio tendo noção do que era, eu sabia que era aquilo que eu pretendia aprender, mas eu não tinha a noção exata do que era o dia a dia. Então poder dar a eles essa oportunidade de tomada de decisão muito mais baseado, muito mais consciente do que é essa especialidade é importante para mim. E é óbvio que receber estudantes de medicina na minha sala me torna um profissional melhor a cada vez que eu recebo, porque eu preciso estar sempre muito antenado, muito atualizado, para poder dar a eles as informações que me são demandadas. Perguntas que são feitas e que eu preciso estar com a resposta na ponta da língua. Mesmo sendo algo que eu faço há quase 30 anos, essa atualização ela é constante. Então é muito nítido perceber que sempre que nós passamos alguma informação, sempre que nós damos algum tipo de conhecimento, nós também aprendemos. Então todo professor aprende muito ao ensinar e isso é sempre um caminho de mão dupla. Então recebo estudantes de medicina na minha sala de cirurgia há muitos anos, a cada ano aumenta essa frequência, porque é claro, você vai ganhando experiência, vai ganhando notoriedade, as pessoas vão falando do seu nome e você passa a ser uma referência para eles. E poder dar a eles esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, para mim é uma satisfação muito grande. Então eu tenho mais é que agradecer a essa visita, porque com certeza ela me torna um profissional melhor.